Não é sobre ter todas as peções do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar eu quis eu por ti É sobre cantar e poder escutar nesta que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito, um universo tão forte e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena, que não faça aquele poema sobre o acreditar Não é sobre tudo que esse dinheiro é capaz de comprar E se é sobre um cabo, um momento sorriso é se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando ela se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorria, abraça os teus pais enquanto eles estão aqui Que a vida é tremola, parceiro E a gente é só passageiro pra x a partir Segura teu filho no colo Sorria, abraça os teus pais enquanto eles estão aqui Que a vida é tremola, parceiro E a gente é só passageiro pra x a partir